ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Dois anos depois, justiça houve réus, testemunhas e familiares da turista inglesa morta em acidente no Rio Negro em 2013. Plano de Educação, o governo lança metas para melhorar a educação no Amazonas nos próximos 10 anos. Polícia Civil prende quadrilha que praticava assaltos na zona rural de Manaus. Piratas dos Rios, comandantes de embarcações, são alvos de grupos criminosos. Eles atacam os barcos para roubar a carga. Cada vez mais engarrafamentos proibidos de circular em algumas vias. Os caminhões migram para outras avenidas, aqui na capital, para desespero dos motoristas de carros de passeio. Vem atrapalhar demais o fluxo de carros aqui nesse setor. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Familiares da turista inglesa que morreu em um acidente no Rio Negro em 2013 foram ouvidos hoje na audiência de instrução do caso. Os réus no processo e testemunhas também foram convocados. Familiares da turista inglesa vieram pela segunda vez ao Brasil para a audiência. Charles Metcalfe estava com a esposa e duas filhas no dia do acidente. O viúvo cobrou hoje a agilidade da justiça no julgamento do processo e disse que todas as provas possíveis já foram reunidas. A turista inglesa morreu em um acidente no Rio Negro em setembro de 2013. A embarcação que ela estava com o marido e as filhas foi atingida por uma lancha. Os dois condutores foram considerados culpados. Tudo aconteceu próximo ao porto da Ciasa. A família seguia para um hotel de selva. O condutor da lancha que levava os turistas era Raimundo Nonato. A família dele não teve acesso à sala de audiência e ficou do lado de fora. Além de Raimundo Nonato, Maílson Gomes, condutor da lancha que causou o acidente, foi ouvido hoje. A audiência de instrução do caso durou mais de duas horas. Na saída, eles preferiram não falar. Os familiares da turista Julia Metcalfe também foram ouvidos. Eles saíram decepcionados, foi o que disse a advogada. Uma nova audiência foi marcada para agosto. Hoje nós não conseguimos concluir a audiência por conta de três testemunhas que o Ministério Público reputa de fundamental importância. Dentre estas, um perito que trocou de setor dentro da capitania. A advogada do condutor da lancha que levava os turistas disse que o réu também pode ser considerado vítima no processo. Ele não podia prever o que aconteceu e que se ele fizesse alguma outra forma de defesa, poderia ainda mais ter ocorrido mais vítimas. Em 2013, a família inglesa fazia um passeio pelo Brasil e eles haviam chegado a Manaus um dia antes do acidente. O governo lançou hoje um plano com 20 metas para melhorar a educação no estado. A rotina da educação é cheia de dificuldades. O Vitor acorda às 5 horas da manhã e pega dois ônibus para ir à escola. Tudo isso porque ele mora em Iranduba e estuda na Zona Oeste de Manaus. Eu ia estudar para lá, só que lá os colégios não são bons, então por isso que eu vim para cá. Outro problema é a quantidade de alunos em cada sala. O excesso prejudica o entendimento do assunto. Muitos alunos em sala de aula e alguns acabam vendo que tem muitos e não querem estudar, conversam. Mas as dificuldades não são só dos alunos. Para o professor, a falta de investimento limita o trabalho de quem ensina. Falta recursos tecnológicos, porque a didática precisa ser mudada. O professor não pode ficar preso só no quadro branco, só num projetor multimídia. E o resultado é o baixo rendimento. Muita gente também foi prejudicada, não foi só eu, porque a diretora sabe que muita gente tirou nota vermelha no simulado. E eu tirei, foi 5,4 ou foi 6,4, alguma coisa assim. Em todo o estado existem 570 escolas estaduais, são 248 só na capital. A rede municipal tem 500 escolas, são cerca de 130 mil alunos. Com tantos problemas, o desempenho ainda é precário nos índices de educação básica. Por isso, o governo do estado fez um plano de educação para os próximos 10 anos. Ele sugere 21 metas educacionais que abrangem a educação infantil, básica, superior e ensino profissionalizante. E a educação infantil tem a ver com o ensino superior, porque se nós não corrigirmos e não ampliarmos o atendimento na educação infantil, nós não teremos nunca um ensino superior melhor, porque a gente tem que cuidar da base. Temos vários problemas ainda, de melhorar a nossa infraestrutura, de melhorar a qualificação dos nossos professores, de motivá-los mais e fazê-los entender que os nossos desafios são muito grandes pela nossa realidade. Entre as metas, internet de no mínimo 5 megabytes para todas as escolas do estado, garantir que pelo menos 85% dos alunos concluam as etapas escolares na idade recomendada e a valorização do professor com plano de carreira docente. O plano estadual de educação vai para a votação na Assembleia Legislativa e depois para a sanção do Poder Executivo. Antes disso, a população pode sugerir estratégias para aprimorar o plano através do site. No dia 19 deste mês, vai ser o dia D de debates nas escolas estaduais e instituições regionais. A audiência pública será no dia 29 no Estúdio 5. Enquanto isso, os alunos seguem com os desafios. Depois do intervalo, o quadril especializado em assaltos na zona rural de Manaus é presa. E mais, a Orquestra Amazonas Jazz Band faz concerto de homenagem a grandes nomes do estilo no Teatro Amazonas. Você confere já já. E mais, a Orquestra Amazonas. 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 Obrigado.